Olá, eu sou o Dijane da Libertas Permacultura. Em nossa vídeo-aula de hoje, da oficina Eu Amata e Asteró, eu quero falar sobre a babosa, conhecida de muitos por seus benefícios e diversos usos. Ela é uma planta que dispensa comentários. Em outros vídeos, eu já falei sobre o uso dela, na medicina e também na estética. Mas hoje é sobre o seu uso no cultivo de nossas plantas. Atualmente, muitas pessoas usam para esse fim. Mas será que realmente funciona? Então, posso garantir que sim. Ela é uma planta que também traz muitos benefícios para outras plantas. E também para a vida que tem no sol. A babosa é constituída principalmente por água e polissacarídeos. Além de 70 outros componentes, como vitamina A, B, C e vitamina E. Tem também cálcio, potássio, magnésio e zinco. Diversos aminoácidos, enzimas e carboidratos. E muitas dessas propriedades auxiliam outras plantas. No crescimento, frutificação e também na floração. Ela é uma ótima alternativa também para criar fertilizantes naturais. Pode ser usada também no enraizamento das espécies plantadas pelo método da estaquia. Para adubar o solo, é uma ótima planta. Seu cultivo, em meio a outras plantas, também traz muitos benefícios para suas vizinhas. Favorece a multiplicação dos bons micrófonos que tem na terra. Criando um ecossistema mais saudável. E para aproveitar desses benefícios, basta pegar uma folha de babosa. Deixar escorrer por uma hora, mais ou menos, para sair do excesso de aluíno. Aquela baba que solta. Depois, é só picar e bater no liquidificador. Com um litro de água e com casca e tudo. Depois, é só coar. E já está pronto para usar. Pode borrifar em todas as plantas, em todas as partes. Dessa forma, funciona como um inseticida natural. Eu costumo usar diretamente no solo. Como um adubo. E também, joga na composteira. É como um ótimo alimento para toda a vida no solo. Que vai absorver todos esses macros e micronutrientes. E depois, disponibilizar para as plantas. Então, a receita é simples. É só bater uma folha com um litro de água. Uma folha dessas grandes. É preciso coar para ser borrifado. Se não, entorpe o borrifador. Mas, se for para usar diretamente no solo. Ou para dar uma turbinada na composteira. Basta somente bater. Ela também ajuda no desenvolvimento após o transplante de plantas. Dessa forma, as raízes apresentam um crescimento de maneira mais rápida e bem mais forte. Para os taquias, podemos deixar em imersão no suco da babosa. Ou apenas fincar o galho em um pedaço. E deixar por algumas horas. Eu costumo deixar de um dia para o outro. E enraíza bem mais rápido. Quando podamos, também podemos usar a babosa. Para ajudar na cicatrização. Além de ter ótima função de cicatrizante. Também age como bactericida. É só passar uma camada generosa do gel no local do corte. Favorece muito a cicatrização. Viu só? A babosa pode trazer também muitos benefícios para nossas plantas. Se você conhece outro uso da babosa. Ou se já faz o seu uso aí. Em seus cultivos. Deixe aí nos comentários logo embaixo. Essa foi mais uma videoaula do Programa de Educação Ambiental da Serumital. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto